Oi, aqui é o Mike. Eu só queria saber se a vaga de emprego ainda tá aberta. Sim, de guarda de segurança. Eu aceito qualquer coisa. Esse lugar fez muito sucesso com a garotada nos anos 80. Fechou há anos, mas os donos não querem se livrar dele. Eu trabalho e você dorme, tudo bem? Já entendi. Me dê sua mão. Você apenas precisa ficar de olho no monitor. Bem-vindo à Ferry Fesber Pizzaria, onde a fantasia e a diversão têm a vida. Ok. Você deve ser o novo segurança, né? Posso te ajudar, policial. Já conheceu eles? Eles quem? Eles. Crianças sumiram nos anos 80. A polícia revirou o Freddy's. Olá? Mas nunca se encontraram. Foi por isso que o lugar fechou. Então tem almas de crianças possuindo robôs gigantes? Valeu pelo aviso, né? Tecnicamente são robôs. O que eles querem? Querem que ela se pareça com eles. Abby! Como eu paro eles? É tarde demais. Ai! Abby, foge! Não! Não! Para onde? Para! Por que sempre os mais esquisitos?